Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu sou Neuza Martins e você tá no canal Negra Ponto com Arte. E hoje a gente vai fazer uma arte aqui, um reaproveitamento, melhor dizendo. E aí, vem comigo. O que você acha que é isso? Gente, eu vou mostrar pra vocês. Olha só. Olha só. Eu vou lavar aqui com vocês e vou lhe mostrar o que pode ser isso. Ou melhor, no que pode se transformar isso. Eu gosto da palavra transformação, reaproveitamento, reuso, reutilização. Reciclagem. Gosto muito, gente, dessa palavra. Eu... não sei se... eu lembro, eu mostrei pra vocês no vídeo umas peças que eu catei, umas pontas que eu catei, mas meu marido, pra gente poder fazer a passarela que eu queria fazer aqui no quintal, ligando o puxadinho à garagem. E aí, a gente fez... E aí, eu contei, vim e mostrei pra vocês que eu tinha catado um monte de ponta de granito jogada no local. Eu fui lá e catei um tanto. E aí, junto com essa ponta que eu catei, eu catei essa pedrinha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Olha só, minha gente. O que que você pode fazer com uma peça dessa? O que que você pode fazer? Eu tô usando a tábua de carne, tá? Tem uns que vem bem redondinho, olha essa. São mármores parecidos. O nome dessa é Verde Ubatuba. Bem de pertinho pra vocês verem. Verde Ubatuba. Essa daqui, eu não sei o nome, mas ela é mais pretinha. Eu acho tão linda quanto. E aí, eu catei algumas. Essa aqui, eu acho maravilhosa. Essa cor, pra mim, é a mais linda de todos os mármores. Mármore, não. Granito. E aí, gente, eu catei algumas peças que são cores diferentes. Vou mostrar pra vocês. Eu fui pra cavar o cante um dia desse. E a gente passou numa marmoraria lá, a gente fez uma marmoraria. Um monte dessas peças jogadas. Eu não resisti. Eu falei, marido, para o carro que eu vou catar uma peça dessa. Aí, catei uma peça, levei pra casa. Que a gente ficou hospedado, que a gente queria fazer churrasco. E eu costumo levar tudo e não tinha levado a tábua. Falei, peraí. Para o carro que eu vou catar uma dessa. Parei, catei. Aí, depois, tem uma amiga lá, uma conhecida lá. Ela viu a pedra. Depois, eu deixei essa pedra lá na casa que a gente estava. A gente foi fazer churrasco na beira do rio. Passei lá e catei outra. Olha que coisa linda, gente. Para, né? O povo joga fora. Se você passa por uma coisa dessa jogada por aí, diga a verdade que você não vai nem olhar pensando que dá pra poder reaproveitar de alguma forma uma peça dessa. Olha só. Eu paro mesmo. Cato mesmo. Meu marido fala, você é doida, é? Ué, doida por quê, gente? Tanta peça jogada fora. Agora, se eu fosse esse pessoal das marmoraria, eu pegava isso aqui e a gente subentende-se que seja a parte que é tirada pra fazer o espaço da pia. Porque, na maioria dos casos, o pessoal gosta de fazer a bancada da pia com esse mármore, né, gente? E aí, eu entendo que essa parte redondinha que sai é o espaço certinho que eles cortam para o encaixe da cuba. Eu entendo isso. E aí, eles jogam fora, eles descartam. Minha gente, se eles pegassem isso aqui, dessem uma boleada pra tirar esses detalhes dela e vendessem, ia ter muita gente comprando taba de carne de mármore. Para, né? Que é um luxo. Olha só. Olha que coisa linda, gente. Não tinha visto essa ainda, porque, na verdade, eu não tinha lavado ainda. Deixei pra lavar junto com vocês. Olha só. Que luxo. Acho maravilhoso. Tinha essa aqui redondinha também. Lá tem uns que tem uns detalhes muito grosseiros. Não dá pra usar necessariamente pra o fim. E aqui, eu defini pra que eu vou usar a minha. Eu vou usar pra cortar carne. Eu vou fazer na churrasqueira. Eu vou usar na churrasqueira. Essa aqui, ó. Ela tá com iberê. Aquela pasta adesiva. O que você vai fazer? Você vai pegar uma faca e vai tirar essa pasta adesiva da pedra. Gente, não é difícil. Ó. Tirei quase tudo. Olha só. Não é difícil de tirar. Essa aqui também é verde ubatuba. Maravilhosa essa cor. Ai, gente. Cansei o braço. Mas tá tirando. Vocês tão vendo, né? Que é possível sim tirar. Então, se você catar uma aí por aí desse jeito. Lava ela bem bonitinha. Tira essa pasta. E usa ela. Coloca na sua churrasqueira. Não precisa necessariamente levar pra sua cozinha lá dentro. Coloca na churrasqueira. Porque na churrasqueira muita gente mexe, né, gente? E o risco, igual aqui. Aqui no puxadinho muita gente mexe. Quando a gente tá fazendo uma social aqui. Não tem essa história de fulano, é churrasqueiro, ciclano, churrasqueiro. Todo mundo mexe. E aí, uma tábua dessa. Bem higienizada. Bem arrumadinha. Se ela tiver isso aqui, ó. Você vem e passa a escova. Dá uma higienizada bem legal. E aí? Você pode usar até pra colocar uma panela quente em cima da mesa. Ai, não consegui tirar tudo, gente. Mas eu vou tirar, tá? Só que eu vou finalizar o vídeo com vocês por aqui. Só queria mostrar pra vocês que se vocês acharem isso por aí. Por favor, resgatem. É maravilhoso. É lindo. Vou deixar essa aqui, ó. Essa aqui foi da que eu levei ela pra minha mãe. Maravilhosa também. Mas ela tá com muita massa. Eu vou tirar. Ó. Tá até soltando, minha gente, ó. Quando a massa é mais grossa, né? Gente, essa cor é maravilhosa. Linda, linda. Vou usar, vou lavar ela aqui. Pra deixar aqui no puxadinho. Mas a ideia é o seguinte. Vamos reciclar. Vamos reaproveitar. Porque o meio ambiente agradece. Olha só. Coisa mais linda. Olha só. Se você for caçar uma pedra dessa por aí pra comprar, você não vai pagar barato não. Acredito que não. Mas se você catar uma por aí, o meio ambiente agradece. A sua... O seu espaço vai ficar diferente com uma pedra... Uma pedra... Uma tábua de carne de pedra maravilhosa. E a vida que segue. Você tirou do meio ambiente. Você fez a sua parte e colaborou para dar despoluição do nosso meio ambiente. Né? Beijo no seu coração. Fica com Deus. Até a próxima. Não esquece de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Ativar o sininho. E vem com a gente. Bora fazer arte. Bora reciclar. Bora reaproveitar. Beijo. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.